A intenção dos carrascos do ex-presidente Lula era de fazer com que, preso, ele sumisse do debate político e, sobretudo, do processo eleitoral de 2018. Porém, nunca se falou tanto do ex-presidente como após a sua prisão. Lula foi preso no dia 7 de abril e, no dia em que esse vídeo está sendo gravado, dia 21 de abril, Lula continua sendo o principal assunto do debate político nacional. O desespero da mídia e do judiciário é tanto que começaram a fazer ameaças ao ex-presidente, acredite se quiser, para que ele desista de ser candidato de dentro da cadeia. Estão chantageando o ex-presidente Lula e estão perdendo o seu tempo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, se já não está inscrito, curta e compartilhe os nossos vídeos, assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A tática de Lula de fazer um discurso forte e politizado no dia de sua prisão foi elogiada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda que ele tivesse outra intenção. Ele diz que Lula foi esperto ao fazer o discurso que fez. De fato, Lula foi inteligente ao fazer aquele discurso, porque ele manteve a militância e todo o seu enorme eleitorado pelo país afora mobilizados. Porém, Lula não foi inteligente só por fazer o discurso no dia de sua prisão. Lula foi inteligente porque se manteve candidato mesmo estando preso. Antes de explicar por que Lula foi inteligente mantendo-se candidato, vale dizer que Silvio Salata, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, emitiu a seguinte análise, de que não há nada que impeça alguém de disputar uma eleição, mesmo se estiver preso. É perfeitamente legal. E ele deu essas declarações, esse senhor Silvio Salata, ao jornal Folha de São Paulo. Lula foi inteligente por sair candidato mesmo estando preso, porque candidato ele vai estar na mídia todos os dias, até por sua condição de candidato encarcerado. Além disso, haverá uma batalha judicial sobre ele ser candidato ou não poder ser candidato, e isso vai ocupar ainda mais a mídia, mantendo ainda mais o eleitorado dele mobilizado e indignado. Mas mesmo que consigam que Lula não seja candidato, não vai adiantar pelo que se viu nos últimos dias. A semana que terminou foi só de Lula. Primeiro o caso envolvendo o escritor argentino Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, e o teólogo brasileiro Leonardo Boff, que tentaram visitar o ex-presidente na prisão, não conseguiram. Isso gerou uma enorme comoção pelo país e até internacional, pela condição dos dois idosos estarem sendo barrados por uma picuinha. Isso correu o mundo, correu o Brasil, deixou um monte de gente indignada e manteve o Lula na mídia. No dia seguinte nós temos o BBB Brasil número 18. O programa da Globo conseguiu a façanha de projetar Lula ainda mais para um público gigantesco, que segundo o jornal O Globo propiciou 2,6 milhões de postagens nas redes sociais da internet. A vencedora do BBB 18, a acriana Gleice Damasceno, ao gritar Lula livre após sair do confinamento na casa do BBB e ser informada de que o ex-presidente estava preso, o grito que ela deu de Lula livre levou ainda mais água para o moinho do ex-presidente, no sentido de mantê-lo na mídia. E a expectativa de mais fatos que vão gerar repercussão para Lula na mídia não para de crescer. Neste sábado, o ex-senador e vereador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, declarou que o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, deve vir mesmo ao Brasil visitar o ex-presidente Lula. Segundo o Suplicy, o linguista norte-americano Noam Chomsky, que também é amigo de Barack Obama e amigo de Lula, está intermediando essa visita, então o potencial de celebridades, tais como Obama e tantas outras, que vão até Curitiba visitar o ex-presidente, é um potencial gigantesco e vai dar assunto para o ano inteiro. O medo da direita é que Lula, candidato, ele acabe vencendo o primeiro turno de dentro da cadeia. Isso vai gerar uma repercussão mundo afora e uma comoção no planeta, além de gerar uma comoção no Brasil, no sentido que vai ficar claro que Lula tem apoio do povo e que o povo brasileiro não acredita na condenação dele. Aí vocês podem ver a razão de a mídia e o partido do Judiciário estarem entrando em desespero. E o desespero foi tanto que essa gente mandou, neste sábado, 21 de abril, um recado, ou melhor, uma ameaça ao ex-presidente Lula. Segundo matéria do jornal o Estado de São Paulo, petistas foram informados por ministros do Supremo de que se Lula continuar afrontando o Judiciário, ele não vai sair da cadeia. A insinuação, inclusive, deu a entender que o Lula não conseguiu o habeas corpus e até foi condenado por criticar o Judiciário. Isso é o mais impressionante que a gente fica sabendo nessa matéria do jornal o Estado de São Paulo que contém essa ameaça, essa chantagem contra o ex-presidente Lula. Na opinião do Blog da Cidadania, estão perdendo tempo. Lula não vai desistir, Lula não vai permitir que eles vençam essa eleição e Lula não vai facilitar a vida deles em nada. Querem mantê-lo preso? Eles podem mantê-lo preso. Lula vai deixar a situação de uma forma que só vai restar a eles tentarem matá-lo. Mas isso eu acho que eles não vão ter peito de fazer, não é mesmo? Minhas amigas, meus amigos, eu agradeço muito a atenção e um forte abraço para todo mundo.